Se você quer deixar seu carro ou moto com aquele ronquinho esportivo Ronquinho de carro esportivo ele tem Com motor de metal resistente e vedação de 100% quando a válvula está fechada A cap difusores te oferece os melhores difusores de escapamentos disponíveis no mercado Para mais informações acesse o site no primeiro link da descrição E aí seus carbaços Foi nada ninguém viu Está declarado aberto oficialmente o final de Caralho mané A caveira da Katsuki Que porra é essa? Semana Mas dessa vez de maneira diferente Hoje é dia de carregar presunto no porta-malas do opalão do mal Hoje é dia de dar aquele mini ataque cardíaco no coraçãozinho da cremosa Resumindo Hoje coisas sobrenaturais vão acontecer E pra animar ainda mais sua sexta-feira Está começando mais uma delícia de carbaços aqui no Biela Tour Mas antes de começar Já vai dando aquela voadora no gostei E se ainda não for inscrito aqui no Bielão Se inscreve lá Se inscreve lá E aqui vai se lenta pra receber todos os vídeos novos Sem mais delongas Roda logo essa bagaça Não é a primeira vez que vemos essa cena acontecer Desta vez acho que podemos confirmar que o problema do Mareia é contagioso A bomba está dando prejuízo até pra dono de guincho Ih, mané, olha aí, ó Ih, caralho Olha esse instinto, tá zoado, zoadão Pegou fogo no carro, pegou fogo no maré E aí isso era só questão do um tempão Ih, mané, ó, caranguejo Caranguejando, caranguejando Você superou no alinhamento O melhor de tudo é que o carro já faz a curva pra direita sozinho Nem precisa virar o volante Olha que coisa mais linda, mais cheia É o tal do Brian o toque do classique Agora vamos para o teste de durabilidade do Tesla O fit batido já pode acionar o seguro que é PT garantido Já o Tesla está aprovado no teste de qualidade para tanque de guerra Ah, velho, cara, cara, caranguejando Vamos matar agora, vó Ah, 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 ah O que é hoje? Ai meu Deus do céu E pra tanque de guerra Aê caralho Não galera Caralho É tanta coisa acontecendo num vídeo só Que chega a travar o Nintendo Me dá um beijo Ô maluco, sai da frente aí pra gente assistir o incêndio Ué, esse martelinho de ouro tá diferente Quem souber o endereço Já deixa aí no comentário pra galera levar o carro lá também Não adianta postar se estou Se não dar aquele trato de responsa na caranga Nem que seja na vassourada Depois é só dar uma encerada que tira os arranhado e fica zero de novo Confia no GPS que vai dar tudo certo Essa escada aí faz parte da rota Relaxa Só pendura na mão de Deus e vai Isto aqui provavelmente é a melhor que vamos ver hoje Depois de alguns minutos Tentando abrir o carro debaixo de chuva E ficar mais molhado que pé de chevedeiro Eles perceberam que estavam tentando abrir o carro errado Se tivesse ido pra casa a pé tinha molhado menos Só quero saber aí nos comentários o que vocês fariam Se esse opalão fosse de vocês Porra, quebrou o farol da opala Quebrou a laterna da opala Muito bom, nota zero E aí, gostou da carbaceira? Então já vai deixando o seu gostei Tchau